Olha, mais vítimas procuraram a polícia hoje para denunciar o falso advogado que aplicava golpes em idosos. A Revan Oliveira está de volta com as informações. José Magno, são três vítimas que procuraram a polícia, duas delas já foram movidas e a polícia justamente está divulgando, inclusive, imagens desse falso advogado para que mais vítimas se apresentem e façam novas denúncias. A gente sabe que essa história veio à tona depois que ele acabou enganando pessoas que prometiam para elas que iriam ter aposentadoria, abriam contas no nome delas, logo em seguida dava cheques sem fundos para outros prestadores de serviço e esses golpes acabaram gerando um prejuízo estimado até o momento de cerca de um milhão de reais. As pessoas geralmente que reclamavam, a gente está vendo aí até na imagem agora, ele exaltado, com as pessoas que reclamavam por ter recebido cheques sem fundos. O Alisson Bezerra Santos, de 41 anos, então, chegava a ameaçar. Ele tinha um CAC, que é o registro de caçador que permite a compra de armas. Segundo a polícia, essas armas ficavam ali guardadas sem nenhum tipo de proteção e essas pessoas acabavam sendo intimidadas. Então, ele agiu aí por um longo período aplicando golpes e agora a polícia, então, reforçando novamente. Espera que mais vítimas apareçam para que possa, então, dar seguimento nesse inquérito. Volto aí com vocês. Ah, só mais uma informação, lembrando que a nossa produção tentou entrar em contato com o advogado do Alisson, né? Mas a gente não teve nenhuma informação a respeito. Agora sim, volto com vocês. Obrigada, Revana. Obrigada, Revana. Tem gente que jura que tem esse monte de armas, aquele arsenal pavoroso ali, né? É só para o esporte mesmo. Não acredito. Porque a arma, não serve para nada. Não dá para você ligar para alguém com arma, não dá para bater um bife. A arma é só para atirar e machucar as pessoas ou matar. Nesse caso, podia até falar, ah, ele é um colecionador, gosta de ter, mas para isso você tem que ter muito dinheiro. Não é o caso dele ali, tanto que ele aplicava golpes. É o que você falou, ele tinha ali para machucar, para matar mesmo. É para isso que serve.